Conforme a Consolidação Normativa Judicial da Corregedoria Geral da Justiça, julgue a seguinte afirmativa. Ocorrendo depósitos judiciais, os valores serão levantados sem maiores formalidades pelo escrivão, que os disponibilizará, por cheque nominal e, mediante recibo, ao advogado da parte, desde que munido de procuração. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 902 é recomendável que os acordos com pagamentos parcelados, devidamente homologados, sejam cumpridos pela partigo diretamente na conta bancária do beneficiado, na sua residência ou escritório, ou ainda de seu advogado, evitando-se, tanto quanto possível, o cartório judicial. Em ocorrendo depósitos judiciais, os mesmos deverão ser em conta bancária judicial, com levantamento dos valores exclusivamente através de alvará judicial ao beneficiado ou ao seu advogado, desde que esse tenha procuração com poderes especiais para este fim.